Fala galera, eu sou o Chico Fale do Tudo, dessa vez por um vídeo de vocês muito divertido de caça pokémon Essa série que vocês vão pro Grimba, então deixa eu me deixando aí o seu beijo, o like, o comentando Segue no Twitter e no Instagram, que é muito importante, eles vão estar aparecendo aí na tela agora Então é só você ir lá, me seguir, que é muito importante, e se inscrever no canal porque tá rolando uma aposta Que é o seguinte, olha só, se a gente pegar 100 mil inscritos até dia 1 de março, eu vou pintar meu cabelo de vermelho Sério, meu lindo cabelinho vai ser pintado de vermelho, gente E olha só, hoje viemos aqui no caça pokémon para fazer o seguinte A gente veio aqui para tentar capturar alguns pokémons que, pro nosso time, tá ligado? Porque caso você não tenha visto, no último episódio a gente meio que, como eu posso dizer pra vocês? A gente meio que foi proibido de usar lendários, a gente pode usar um lendário, tá ligado? E eu não decidi ainda qual que é, então quero que vocês falem aí no comentário de novo qual vai ser Porque tipo, foi bem, tipo, normal, tá ligado? Foi tipo, bem, igualado, vamos dizer assim E o desenho de hoje do cantinho dos inscritos foi do K.U.An Olha só, e o dele foi pixel art, não foi desenho, olha só E a pixel art dele foi a minha linda carinha, tá ligado? Escrito nitro embaixo e ponto G G do que? Será que é gordinho? Gostoso? Gor legal? Eu não sei também, eu não faço uma ideia E tem um negócio do lado que eu não sei o que é, pode ser uma cartinha, não tenho certeza Porque eu não tô conseguindo entender muito bem, mas tudo bem Se você souber, fala no comentário, porque eu não entendi muito bem Mas mesmo assim, tá muito bonito, eu gostei pra queira do pixel art E bem, eu tô aqui de novo com o meu querido amiguito, Tiff Tiff? Zé Brutio! Cheguei! Zé? O que é Zé Brutio, Tiff? Oi? O que é Zé Brutio? Ah, um negócio, é muito louco Ah, então você tá falando tudo bem, então Ó Tiff, eu quero falar de uma coisa que você falou uns episódios atrás, sabia? O que? Você falou pra mim nos episódios atrás que você ia tentar fazer uma canção, tá ligado? Com todos os pokémons, não, todos os inscritos que mandaram desenho E hoje é a Laura A Laura? Cadê a música da Laura? Calma aí, vamos pensar, fala um ritmo aí, uma música pra gente fazer Ah, eu não sei, eu não sei, que música você tá gostando hoje em dia? Tá, não, já sei, vai, já sei Laura, Laura, eu sou Laura Eu tô vendo uma bocada Ah, beleza, então a música é a Laura Mas, calma, calma, da vez que foi o Caio, não foi a mesma coisa? Caio Caio Eu sou o Caio Então, não é o nome dele? Eu só falei o nome da Laura agora Ah, entendi, então a música de hoje é a do Caio, só que modificado pra Laura É, aí é tipo O de ontem, o de ontem foi quem? Que eu não falei, né? É verdade, o de ontem foi... Era quem, peraí? Ligo, hoje não é o Cauã Não, hoje é o Cauã A de ontem foi... É verdade A de ontem que foi a Laura, hoje é o Cauã, Tiff Então, a música... Então, vai lá, vai Cauã Cauã Eu sou o Cauã É, então Pelo menos você fez a música dos dois, né? De ontem e de hoje, tá ligado? Então, tudo bem Até Eu quero ver a próxima Mas, eu não quero que a próxima seja o Cauã É, só Cauã A música do Caio Eu quero que seja uma música melhor É Mas, eu sei Poxa Mas, você falou Você falou que ia fazer Você falou que ia fazer Agora, você tá mentindo pra todo mundo aqui? Não, eu faço a minha música Se você quer fazer uma música Se você quer mandar em mim Aí, não, né? Ah, eu sou seu produtor Vai, vai lá, Tiff Eu vou te mandar aqui Então, Tiff Olha só Eu vim aqui hoje Porque é o seguinte Olha só Tem muita gente falando nos comentários Pra a gente capturar um pokémon Que era muito poderoso, tá ligado? Não é muita gente Mas, eu vi na internet Que esse pokémon é muito poderoso E o Tiff Falou pra mim também Que era um pokémon poderoso Porque, agora que não é marido de ginásio Não tem motivo pra ele esconder os pokémons de mim, né? Porque, tipo Agora, ele só pode me ajudar A derrotar A Elite Four Que, Tiff Eu espero que eu consiga, tá ligado? Você também espera que eu consiga, Tiff Opa, claro que não Beleza Calma, pra mim você espera que não Mas tudo bem, Tiff É assim, né? Beleza Inclusive, como é que é o nome do seu dono Do seu mestre mesmo? O que você falou? Ah Abu Dhabi Abu Dhabi? Certeza que é isso mesmo? Era Abu Dhabi Quem é Zabudabi? Você não sabe Você tá tentando me confundir Não é Zabudabi? Zabudabi Então, eu falei Zabudabi Ah, você falou Abu Dhabi Você esqueceu o nome do seu mestre É que é minha atividade Eu não coloco o Z, entendeu? Ah, entendi É o apelido dele, né? O nome dele é Zabudabi Aí você fala Pô, é melhor meu amigo Eu chamo ele de Abu Dhabi Ah, entendi Tipo assim Ah, Zabudabi É, tipo, é parece Tipo assim Ah, Zabudabi É tipo Abu Dhabi Ah, entendi Às vezes você chama ele de Buda, né? Abu, né? Essas coisas Abu Ah, entendi Era um treinador Ah, entendi Entendi, entendi Então, Tiff, olha só Eu já mandei tudo de assunto Todas as vezes aqui Mas tudo bem, olha só Hoje, a gente veio aqui Pra tentar capturar um Pokémon Chamado Mimiki Mimikyu É, acho que é assim que se fala É assim que se fala, Tiff Mimikyu Mimikyu É, tá, tá certo Então, olha só Ele é um Pokémon, Tiff Bem peculiar, tá ligado? Tem muita gente que fala o seguinte Nitro, é, bota o Pikachu no seu time Que no caso, o Pikachu É, eu acho que é impossível Você não saber mais Tudo bem É esse Pokémon, tá ligado? É o Pikachuzinho O que é o Pikachu? É Tiff Ele é tipo o principal Tô brincando, tô brincando Ele é o principal Pokémon da série Tá, tá bugando, inclusive É, mas tudo bem Olha só É o seguinte Esse Pokémon Mimikyu Ele é um Pokémon Que tipo, meio que ele tem vergonha de ser ele Porque Quem olhar pra ele Meio que morre, Tiff Sabia disso? Meio que morre ou desmaia Essas coisas, tá ligado? Porque ele é muito feio Sério? É, eu não sei É tipo, tem uma Ah, eu sei Não, é tipo uma maldição, entendeu? E é tipo assim Era uma vez o Mimikyu Ele era tão feio Tão feio Que pareceu o Tiff E todo mundo morreu Acabou É essa a história dele Se fosse o Nitro, então Nossa, ele teria nem passado E aí, Tiff E aí, Tiff Ele usa uma fantasia de Pokémon Diferente, entendeu? Tipo assim Geralmente Ele usa uma fantasia de Pikachu E tipo É bem estranho, tá ligado? Então eu quero ver hoje Como é que ele é de verdade Porque o Pikachu Já batalhou contra ele no desenho Se eu não me engano E eu não lembro o que aconteceu Porque Sei lá Já faz muito tempo Já que eu não lembro Entendeu? E bem Olha só Eu tenho esses Pokémon aqui Meio fraco Para a gente tentar Capturar esse Pokémon Tem um problema É Que eu saiba É Tipo Eu não sei o bioma Que ele nasce direito Então O jeito vai ser É Tentar pela Pixelmon O Lucky Block E o Tiff sumiu já Tiff, cadê você? Eu tô aqui No lugar que você abre o Lucky Block Ah, tudo bem, então Eu vou até aqui pegar aqui Umas Lucky Blocks, Tiff Que eu tinha feito já faz um tempo Já E eu acabei não abrindo Calma, deixa eu ver Ah, tá, beleza Tá aqui ainda Certo, certo Ah, eu não sei se se dá sorte Daria Ficaria melhor Mas eu acho que não, né Eu acho que vou melhor ficar assim mesmo Tá, vamos aqui pegar Ixi, eu não tenho Ixi, lascou Eu não tenho Pokémon voador, Tiff Calma, calma, eu vou Vou trocar aqui, ó Vou pegar o meu Ah Um Pokémon pra voar aqui Eu vou pegar o Raikosa Raikosa é legal pra voar Tá certo Vamos colocar Ai, meu Deus do céu Ai, eu não tô Eu não tô saindo da minha porta Tá, beleza Consegui, agora eu não consegui Tá bem, né O jeito tá imenso Beleza, Tiff Me chama de gordo assim mesmo Não sou gordo Já basta os inscritos falando assim Você não é gordo Ah, muito obrigado Eu não sou gordo, não Eu sou não magro Entendeu Você tem excesso de gostosura É isso Exatamente Ah, o Tiff Tá entendendo agora Beleza Calma, Tiff Isso foi uma cantada Eu tô com medo agora Não Tudo bem Se não foi, tudo bem então Se não foi, tudo bem então Ó, Tiff Vou começar a abrir aqui Pra ver se ele droga por aqui Não é verdade, tá ligado Ela que pode com seu mão Tem chance de dropar Todo tipo Pokémon, entendeu Então tem essa Calma aí Inclusive tem uma bruxa aqui, Tiff Eu tô com medo dela Calma aí Eu soltei meu poder nela aqui Mas não deu muito certo ainda Pera aí Eu vou tentar soltar Minha flecha lendária aqui nela Ah, eu errei Droga Tiff, tem uma bruxa ali A minha flecha lendária Tranquilo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai Eu tô tentando matar essa bruxa aqui Ah, matei Matou Gente, essa bruxa que é mortífera Ah, matei Beleza Agora foi certo Agora foi certo Agora eu quero que Tomara que venha o Milkkyou Agora, vai, beleza Tomara que eu seja com sorte Né É Eu não sei, tá ligado Geralmente vem Quando vem lendário ele buga E agora bugou E não veio lendário Tá triste Tá triste Mas tudo bem Ah Veio Farfetch agora O Tiff Que tal você me ajudar com essa menção de Pokémon Ah, só vai Manda aí Manda aí que eu abro Eita Ai, meu Deus do céu Já começou o batalhão Ah, verdade Esqueci de falar pra você O que? Oi Nossa, o pau que é É, o pau que é Ah, mas você não pode pegar Não é verdade Eu posso Ah, joga na minha cara Né, Mati Mas o que você queria falar Mas é o seguinte O Zabudabi Ele falou Que tem outro presente pra você Outro presente pra mim? Sim Porque você aceitou É Tipo Você aceitou Usar só Pokémon normal Ah, é Se você não aceitasse Ele ia aceitar numa bomba Agora como você aceitou Já não tem mais volta O que? O que? Calma Ninguém falou pra mim Que podia recusar isso É uma pena, né? Não disse que não podia, né? Então, Tiff Calma, calma Eu poderia recusar o tempo todo Não ter Tipo Ficado todos com meus lendários Pra competir? Poderia Mas agora já foi, né? Ah, meu Deus do céu Ah, Tiff Mas qual que é o presente Que você queria me dar? Então É esse daqui Ele mandou entregar pra você Várias Várias Ultraballs Porque ele percebeu Que você está sem, né? Então tome Eu achei que era Alan Ah Uma Ultraball, Tiff? É Mas uma Ultraball Não dá pra capturar nenhum Pokémon? É, dá pra capturar Dá sim Se tiver sorte É Dá pra capturar um, né? Mas Calma Calma, calma, calma Você veio até aqui Pra me entregar Uma Ah, não Duas Duas, tá bom Agora que é duas Tudo bem, né? Não, não, não Porque você não falou antes, né? Agora tudo bem Ó, três Ah, três Isso aí é vinte e seis Ah, muito obrigado Vinte e seis Tudo bem Por acaso, agora é mais Também ou é só isso? Não, acabou Chega Já tá pedindo muito Gente do céu Que Tiff agressivo Eu vou tentar abrir aqui Não veio nada, Tiff Vou tentar abrir outro Boa Viu, não Viu só o Esse cara aqui, ó É o Rebelde aqui Tem uma cara de Rebelde, esse cara? É, meu Deus É o Rebeldomon É o Rebelde? É o Rebelde? É o Digimon ou é Pokémon? Tá entendendo? É o É, é os dois Zangozi Ele é zangado, esse cara Ele é o Zangozi É o Dengoso Ele é o nosso amigo Dengoso Ô, 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 Tiff Então, toma aqui Toma aqui Abre o chute comigo Também Porque Se nós dois estiverem abrindo Tá ligado É mais chance de vir o Mimikill Tem mais chance, eu acho Meu amigo Tinha que ser Esse Mordido Ele foi o meu maior inimigo da vida Porque ele é muito poderoso Eu estou abrindo aqui Ah, ele veio aquele Pokémon lá Elétrico Não, eu não quero ele Eu vou abrir pra cá, Tiff Enquanto você está abrindo por aí Ai, meu Deus do céu Tiff, vi um Pokémon muito legal aqui Eu acho que ele não é lendário É lendário Droga É lendário Eu sei, eu conheço Ai, maldito cavalinho Eu queria todo aquele cavalinho Eu vim falar que ele é muito legal Ele tem uma transformação nova aqui Ai, droga Mais um lugar Eita O que foi? O que foi, Tiff? Nada não Ah, tá bonitinho O que é bonitinho? Ah, eu sou bonitinho? Muito obrigado, Tiff Eu sei que eu sou bonitinho Não É esse negócio que eu estou vendo aqui Que negócio? Espera aí Eu estou curioso agora Não tem nada aqui mesmo Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu O que foi que tem aí? Não tem nada Ah, Tiff O que você está tampando aí, Tiff? Não tem nada Se for em um restaurante Eu quero, hein Deixa eu ver Eita Não tem nada Falei que não tinha nada? Tiff Seu safado Você vai esconder o MQ Aqui na minha cara Não tem nada Se tampar aqui Não Tiff, você é muito bom também, Tiff Ah, o Pikachu é o MQ Ô, Tiff O Spark não dá dano, né? Certo? Spark Não Não Dá Ah, tá tudo bem Ele é de choque Ele dá Sei lá Ele está paralisado agora É porque o meu poder Ele está muito paralisado, Tiff Vamos tacar aqui, ó Pou! Tá aqui, Ultra Ball Vai Captura Captura Aham Aham Eu percebi Porque na hora que ele apareceu Eu tinha até Capturou Você pode devolver todas as Pokébolas, por favor? Falei que era só com uma? Tiff, eu acho que você estava correto, Tiff Só com uma Pokébola que eu consegui capturar todos Eu falei! É, não é de todos não, né? Porque, tipo, eu ainda tenho 25 aqui, tá ligado? Eu poderia... Olha, eu tenho 25 É... É... Lucky Block Pixelmon E eu tenho 25 Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Gente, eu tô... Olha o destino Eu tô andando com o meu raio quase aqui Tá tudo bugado Meu Deus do céu Minha vila tá... Tá mal renderizada Gente... Ai, meu Deus do céu Eu tô parecendo que é a dança do robozinho Tô parecendo a dança do robozinho É a dança do robozinho É... Gente, esse mod do Pixelmon aqui Tá muito bugado, gente Por isso Tá ligado? Da próxima vez a gente vai fazer com o outro mod Pixelmon Porque tem muito agora mod Pixelmon Meu Deus do céu Esse daqui Ele não é muito legal não Mas tudo bem É... Ô, Tiff, olha só Eu quero testar então Como é que é meu Mimikill, tá ligado? Vamos vir por aqui Testá-lo agora Já que a gente tá aqui Ah... Mimikill? Cadê ele? Tiff, eu não tô encontrando... Ah, tá, tá aqui, ó Mimikill Perfeito Calma aí, vamos botar... Vamos botar ele e o Pikachu Eu quero ver os dois Um do ladinho do outro, Tiff Pra gente ver como é que eles são Um do lado Certo Tá, tá, eu vou botar ele aqui E vou botar o Mimikill aqui Gente, o Mimikill é maior que o Pikachu Mimikill Mimikill É muito difícil falar Mimikill Mimikill Olha só O Pikachu Mimikill É Mimikill É, eu falei, rabo Ô, Tiff, você tá vendo aqui o rabo desse Mimikill aqui? Tá vendo, amigo Então, na verdade, sabe o que ele é um bastão? Como assim? Eu tô falando sério Tipo assim, ele é um Pokémon fantasma, tá ligado? Então, ele não tem rabo Porque... É, porque ele é um fantasma Ele é um fantasma, tem rabo Então, esse negócio aqui É, tipo, pra imitar o rabo do Pikachu Ele pegou um bastão de madeira E colocou no rabo dele, entendeu? Na bunda dele Hum, entendi Ele colocou um bastão na bunda dele Exatamente E aqui em cima É o seguinte É, esses dois olhos aqui de cima Não é o olho dele Esse daqui é o desenho que ele pintou com canetinha E embaixo... Sim, sim, sim Se eu não falasse, eu não teria percebido, né, Tiff? Nossa, se eu não falasse Ele é tipo uma cópia do Dignit Não, Dignit não Como é que é? Aquele Pokémon que transforma os outros? É... Cochinho Ai, meu Deus do céu, eu esqueci Se você lembrar... Se você lembrar, você me fala, Tiff Olha só Os olhos verdadeiros dele São aqueles ali de baixo, tá ligado? Que parece tipo uma manchão na barriga dele E... É... Se eu não me engano... Ei, calma aí Ó Olha a manchinha dele Aí, ó A zona dele aí embaixo, aí, ó A zona dele bonita Ah, tá, tô vendo Entendeu, entendeu? E... É o seguinte Embaixo desse negócio dele Você quer bater com ele, Tiff? Calma aí, amigo Ele não é tão poderoso assim ainda Você tem que esperar um pouco Ele tem que upar primeiro E... É... Embaixo dessa fantasia de Pikachu Que não é só um pano, tá ligado? E... É ele de verdade Que no caso é um fantasma É... Uma sombra, tá ligado? E aí se você vê ele Você desmaia Ou morre Tipo a cara do Tiff, tá ligado? Olha pra mim, Tiff Ó Eu vou... Olha pra mim, Tiff Ah! Ai, meu Deus do céu! Ai, eu achei que era um bicho É só o Tiff Ai, meu Deus do céu Que bom, Tiff Eu tentei trapar, mas não foi? Meu Deus do céu Eu achei que era o Tiff Ô, meu grito foi muito massa Você não acha, Tiff? Mas também vendo a cara do Tiff também? Não tem como não ter sido tão massa Assim também É... Então Olha só É, uma coisa que eu queria fazer com o meu Miku aqui Que é o meu Pokémon De Pokémon bonitão aqui Era o seguinte Eu queria Dar um Sair Arcade pra ele, entendeu? Então é melhor a gente dar um Sair Arcade Bonitão pra ele virar Um lindo Mimikyu Mimikyu mais poderoso Então Os ataques de normal que a gente tem aqui É o Char É, o Mimiki Mimiki? Mas pra que serve Mimiki? Eu não sei Ah, ele copia o movimento dos outros Tem o Scratch E o Antoniche É, eu vou colocar nesse daqui mesmo Porque, sei lá, tá ligado? Não sei se vai ser muito útil mesmo Tá, vamos dar aqui um Sair Arcade Ah, vamos... Olha! Um pulso É, tipo um soco negro Um soco da escuridão Vamos colocar no lugar desse... Ahn... O Char Vamos colocar no lugar do Char Acho que é Char Eu acho Deve ser algo do tipo Tá, vamos dar aqui um Sair Arcade pra ele Ele conseguiu esse Rony Cloud Hum... Eu vou colocar nesse lugar Nesse Rony... Esse Slash aqui É muito bom assim também É, então eu tô bem rupado agora Então, olha só, Tiff Eu upei aqui o meu Mimikyu Mimikyu É muito difícil falar no Mimikyu Eu quero que o pessoal fale o nome do comentário Pra botar nele Porque o Mimikyu É muito difícil falar o nome dele Então, tá ligado? Eu não consigo falar o nome dele Então, fala no comentário Então, fala no comentário Coloca... Kiwi Kiwi É, não sei se o pessoal aprovar isso Então, é... Eu vou botar Kiwi Mas, ô Tiff Olha só Eu queria testar o Mimikyu com você, beleza? Beleza Tá, eu vou chamar ele de Kiwi por enquanto Porque é o melhor nome que eu pensei até agora Que você falou Mas essa aí Eu já jogou meu Pokémon Qual Pokémon? Você jogou Pokémon meu fraco, né Tiff? É, fraquinho Saca ele de novo Aí, ó Ah, não Tudo bem Não, não, não Só o Mimikyu, tudo bem Só o Mimikyu, tudo bem, né Só o Mimikyu, então tudo beleza, então Então, agora que o Mimikyu ganha Calma aí Vamos lá, vamos pensar Shadow Cleo Shadow Cleo Acho que tá meio errado essa palavra Shadow Cleo É a missão maligna Ai, curou a vida de novo Que chato Tá É que eu tenho que usar Recover Se eu usar outro, eu mato você Quem disse? Tenta aí Tá, pode Vai ao audosfera, então Vamos ver, eu acho que É o mais de boa Pro C Ah A audosfera no Vega Vai, boa Cê tá achando Cê tá duvidando meu Pokémon, né Coitado de você, meu amigo Vai lá, Mimikyu Ah, cê pode Taca o Psyche aí Taca o Psyche aí Que cê vai ver como é que ele é Ele tanca Eu quero que cê taca aí Taca aí, vai Taca o Psyche Taca aí Pode tacar aí Não é o Psyche É o Psyche Strike Eu vou tacar o verdadeiro, então Pikachu agora Pikachu É extra bom Tá dando muito certo Eu tô vendo que esse Pokémon Tá dando mal É, meu amigo Você que tá com pouca vida Você consegue derrotar ele Vai Pô, uppercut Deu certo Deu certo também Opa É, amigo Muito obrigado Volte sempre Se eu perder você Eu vou ter que devolver mim Siga, né Tô brincando Óbvio que não Vai Ô, cadê a Goquinho Você falou uma boa ideia Uma boa ideia Cadê a Goquinho Não tem essa regra, não? Nunca teve Agora vai ter Vai lá Agora vai ter Vai lá Será burro Tome Ah, não matou Não matou Ah, não é possível É porque eu não tô com o meu time certo Heracross Você é a minha confiança Iron Hatch Dá uma chifada no bumbum dele Vai lá Não tá dando certo Eu não tô vendo que não tá dando certo Porque ele não tá conseguindo Não tá conseguindo funfar É, não tá dando certo Travou É, é, é Eu não sei Tá bugando Tá bugando Mas tudo bem Eu acho que Esse daqui já foi um teste muito bom já pra ele Porque pelo amor de Deus, gente Aí já não conseguiu Já provamos aqui pra todo mundo Que ele não é um pokémon muito bom Entendeu? Mas, pessoal Olha só Caso você gostar do vídeo Já sabe Mas, inclusive Calma, antes disso Antes de finalizar o vídeo Só queria falar uma coisa Eu tenho certeza Que quando a gente treinar ele Ele vai ficar bom Porque eu ouvi falar que ele é um pokémon muito bom Inclusive o tio falou isso pra mim Entendeu? Mas, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo Like aproveitando Segue no Twitter e no Instagram Compartilhe com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui E tchau E tchau